Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje nós vamos fazer um comparativo muito pedido, que é do Galaxy Book 4 e o Galaxy Tab S9. Eu vou tentar tocar em pontos que são gerais, então seria um comparativo entre notebook versus tablet, tá? Mas como a minha experiência tem sido com o Book 4 e com o Tab S9 modelo padrão, com Snapdragon 8, geração 2, talvez alguns exemplos, algumas experiências que eu tive sejam específicas, tá? E a discussão vai gerar em torno sobre qual é a melhor ferramenta de trabalho para você, analisando pontos importantes e descobrir qual desses dois atende melhor às necessidades, tá? Um chamado, inicialmente, antes de começarmos, um lembrete. O grupo de ofertas do do canal está na descrição, né? Eu tô com ele aqui até no tablet também. Ele é atualizado diariamente com promoções de tecnologia, então se você tá de olho em algum desses produtos, não deixa de conferir. E claro, já aproveita para clicar em gostei, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual dos dois dispositivos você acha mais interessante para trabalho, tá? Isso ajuda muito o canal. Vamos começar dando uma visão geral desses dispositivos. Primeiro, o Book 4, ele tá aqui do lado, tá? Vocês não vão ver. É um dispositivo que eu já fiz muito review. É um notebook tradicional da linha Samsung nesse ano de 2024, com foco no uso do dia-a-dia e os modelos mais caros, com Core i7, placa de vídeo, também podem ser utilizados para a criação de conteúdo, ideal para quem precisa de um sistema robusto para trabalhar em aplicativos como o pacote Office, os editores de vídeo, como o DaVinci Resolve, ou até mesmo programação, tá? E aqui, o Galaxy Tab S9, que por mais que seja um dispositivo caro, ele é mais simples, né? É um produto prêmio, pode ser transformado em uma ferramenta de trabalho, especialmente quando você utiliza ele com mouse, teclado, S-Pen e modo DeX, pode também ser utilizado com monitor externo e aí você começa a ter uma interface semelhante à de um desktop, tá? Então, o objetivo aqui é ver qual deles é mais eficiente para o seu dia-a-dia de trabalho, seja ele mais casual ou mais pesado, tá? Um ponto que eu queria começar, ressaltando, é sobre a tela, né? O Galaxy Book 4, ele vai ter uma tela Full HD IPS, né? A gente tá falando aqui do Book 4, modelo normal, não vou falar sobre modelos Pro e Ultra nesse vídeo. Essa TLPS é excelente para o trabalho contínuo, oferece uma boa área de visualização para múltiplas janelas, já o Tab S9 vai ter um Dynamic AMOLED, que é o que há de melhor hoje no Brasil para observar as cores, a resolução. Então, esse diferencial para quem trabalha com design gráfico, quem precisa de muita qualidade na visualização de algum conteúdo, o Tab S9 leva vantagem, tá? E aí, em termos de portabilidade, o Tab S9 também ganha fácil por ser mais leve e compacto. Se você é alguém que está sempre se movimentando, precisa levar o seu dispositivo para todo lugar, o Tab S9 é uma opção mais conveniente, tá? No quesito desempenho, o Book 4, pelo menos o meu modelo, conta com processador i5. Dependendo da versão, pode ter também placa de vídeo, o que torna muito eficiente para o multitarefa, programação, edição de vídeo e planilhas mais pesadas, que é uma das lacunas que a gente tem aqui no tablet. Apesar do Tab S9 ter o Snapdragon 8 e geração 2, ele vai rodar aplicativos pesados e uso intenso no Android, mas as limitações do Android fazem com que a produtividade seja um pouco abaixo, né? E ele também não vai entregar a mesma performance bruta em teste de benchmark do que um notebook. O notebook tem muito mais espaço para arrefecimento, então ele consome mais energia também. É uma comparação, de certa forma, injusta. Sobre armazenamento e memória, o Book 4 tem vantagem de ter SSD, que permite a expansibilidade. O meu modelo vem com 16 GB de RAM, que é superior ao que tem no Tab S9. Em contrapartida, o Android com 12 GB de RAM, ele tem uma fluidez excelente, tá? No meu uso, inclusive, assim, o Windows, por ser mais pesado, eu nem considero que seja uma vantagem do Galaxy Book 4 ter 16. Eu acho que 16, inclusive, é o ideal para se comprar nesse ano, pensando a longo prazo, né? Então, em questão de armazenamento e memória, é mais do que suficiente para um tablet, é mais do que suficiente para um notebook. Enfim, o que não é prático é para realizar tarefas mais complexas que exigem muito armazenamento local. Aí o Tab pode ficar um pouco limitado, porque, enfim, no notebook você sempre vai ter a possibilidade de trocar o SSD e NVMe, tá? Agora, falando sobre ferramentas de produtividade. O Book 4 vem com um teclado físico já, é mais confortável do que o Tab S9 para você realizar a digitação. Você tem o numérico, você tem as teclas de função superior. O Tab S9 vai ter teclado, vai ter esse pen, mas é focado na parte de portabilidade. Você levar para qualquer lugar, uma vantagem, acredito, para quem trabalha com design, ilustração, ou simplesmente gosta de fazer anotações manuais, o Tab S9 leva um pouco de destaque nessa questão de usabilidade, tá? Sobre software e sistema operacional, o Book 4 roda o Windows 11, que é o padrão para a maioria dos softwares de trabalho e produtividade. Se você precisa de programas como Adobe Premiere, Photoshop ou Excel, por exemplo, o Book 4 vai ser uma escolha natural, tá? Já o Tab S9, por rodar Android, que embora tenha muitos aplicativos bons, não vai oferecer a mesma flexibilidade ou compatibilidade com programas desktop. No entanto, o modo Dex no Tab S9 melhora bastante a experiência multitarefa, parecendo um ambiente de PC, mas ainda assim é limitado em comparação ao Windows. Acredito que a suite Google precisa avançar muito e continuar recebendo incrementos para que um dia a gente diga que o pacote Office no tablet é equivalente ao pacote Office no Windows. Então, fica a pergunta, né? Qual é a melhor ferramenta de trabalho? Bom, se você precisa de um alto desempenho, acesso a softwares profissionais e uma experiência de trabalho mais completa, o Book 4 é escolha robusta, né? Ele vai entregar mais performance para tarefas pesadas e ainda tem o ecossistema Windows. Por outro lado, se você prioriza portabilidade, versatilidade e quer um dispositivo que funcione como tablet e notebook ao mesmo tempo, o Tab S9 é uma escolha excelente, principalmente se ter um tablet vai te permitir trabalhar e estudar por mais tempo em locais que ter um notebook seria inconveniente, né? Então, eu acho que vale fazer essa reflexão. Também vale refletir os criadores na parte artística, que trabalham com design, o peso da S Pen nessa escolha. E aí, qual dos dois? Eu gostaria de saber agora de vocês. Vocês escolheriam para o trabalho específico que vocês realizam? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo com alguém que também esteja na dúvida. E não se esqueçam, os melhores preços desses dispositivos que a gente encontrar serão postados no grupo de ofertas. O link está na descrição. Valeu e até a próxima.